Vamos embora Você mora em tua mãe ali, hein? Eu moro lá no morro A minha mãe mora aqui, daí Não, moro sozinho Isso É, é poucas vezes que eu tô aí A minha mãe tem uma vizinha ali, acho que tu sabe quem é Tá casado? Não Solteiro Graças a Deus Sozinho, sozinho Lá no morro É bom Quatro anos, tu? Quatro anos? Não, tô com trinta anos Trinta anos? Tô velho já Qual a chamidade, qual é que é? Tu? Ah, uns sessenta Sessenta Quanto? Menos, né? Cinquenta e oito Sessenta e quatro Eu fiz em fevereiro Ah, viu? Não errei muito Vim embora sozinho Vim embora sozinho E é bom, né? A mulher foi embora Foi embora Acontece, né? Isso faz parte da vida, né? Faz É, eu não achei a minha ainda Então parece Não, mas sozinho é bom também Sozinho é melhor Tem O cara faz O cara quer Tem, tem bom Tem, tem bom Tem, é verdade É mesmo Limpa a casa quando quer Faz o almoço na hora que quer É, não é pra encher o sangue Não, é quem manda é o cara É É ruim, claro Chegar a noite O cara fica sozinho O cara fica desorientado O cara fica solitário Mas É questão de horas Isso, é A coisa já muda Já muda É isso aí? Eu tô sozinho Eu e a mulher Eu vou te mostrar Semana Ai, ai, ai Não vou te ter Mas não sei não Mas e ela Tá mandando onde? Na porta Mas ela tem casa daí? Tá alugada Aham Não, então A minha ideia é Se eu tiver a minha casa E a minha mulher tiver a casa dela Daí é perfeito É Porque daí o cara se vê Só quando quer Não, porque eu tenho a tia Tudo meu Tudo teu, é É bem isso É do nada pra ninguém Tem que ser Claro, o básico é a deve É, mas isso aí tem Mas se não deve O cara não é homem É Deixa eu pagar os pedidos Ah, com certeza Quanto te deu? Deixa eu dar 5 pilhas De trocadinho Opa, não tenho Não tenho Só 20 É, cara Não é fácil Não Então Eu vou falar de noite Dorme lá de noite Vem embora Domingo Então Mas não sei Até quando Tudo vai durar É, não é fácil É, vamos ver Levou sorte Porque os bairros É um cara aí É, levou sorte Por causa disso Que se tivesse As bodegas abertas E os bairros Ah, daí o cara não parava É isso aí Obrigado, hein Valeu Até mais Até mais Tá aí galera Beleza Sejam bem-vindos A mais um vídeo Galera No vídeo de hoje Vim aqui na minha mãe Aqui no Linguai E arrumei o pneu da bike Tava estragado Então Dei, 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 dei Vem que eu tome um jack Uh Bora galera Sacachor Sacachor É, o Paulinho na gaita Bichalada no vocal Cantando rock rural Qua, qua, rica Vem lá Chorão Chico Paulinho Dei, 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 dei Pô galera Olha o ventão Cara Não sei nem como é Vai ficar o áudio Pra vocês Ahm Acendo de asco Peguei uma ditada Acendo de asco Peguei uma ditada Acendo de asco Peguei a ditada dele Não consegui filmar ele Pra vocês Mas estou devendo ainda E Dei, dei, dei Dei Negotão Bom dia Hoje de noite Uh Tamo indo Com muitos comentários Vamos ver Galera Achei uma balada abandonada Achei uma balada abandonada Aqui no meio da estrada E vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês Bom, no tempo de pandemia Tá tudo abandonado Foda, né Olha aí Bautas Balada Like, like, like No vídeo Galera É isso aí Tá tudo aí Tá aberto essa porta Mas aí eu sou Entra aí Eu vou preso Vocês já sabem Vocês já sabem Dê, 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 dê 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 Bate Tem alarme Caralho Sai daqui Tudo Ah, deve ter alarme Ou é container Tá ligado É container Galera É tudo contínuo Pô, tem seca elétrica Pá, tem uma torneira Ali eu vou tomar Água Ô turma Se vocês dêem Muito like no vídeo Eu entro aí O bar Tem até uma vodka Aberta ali Galera Se você deixar Muito like Nesse vídeo Eu entro aí Nessa balada aí E nem que Nem que volte o cheque Beleza Tô por vocês aí Ah, eu tô morto Da sede, cara Não tenho Um óleo d'água Galera Eu não vou entrar aqui Que eu tô com medo De disparar o alarme Mas se você deixar Muito like Quiser muito Que eu entro Na balada like Abandonada Mano, nós vamos entrar Não tem cadeado Se vocês quiserem Só deixar aí Nos comentários Olha aí, galera Não tem cadeado Ai, nem vou mexer, cara Nem vou mexer Nem vou mexer Que vai disparar o alarme Mas estão aí, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um vídeo mais simples Um vídeo mais Hoje também Não tenho o que fazer Aqui na cidade Vim lá buscar a bike Remandei o pneu da bike O cara chegou a botar Até uma Uma tampinha nova Agora nós estamos Com a bike do Nós estamos com a bike Do canal novamente Então vai ter muito Rolê de bike Aí no canal Beleza Se inscreve Deixa o sininho Ativa o sininho E ó Deixa o like No canal Valeu, galera Valeu Tchuuu Tchuuu